Música 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 Amém. 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 Me castigou, me castigou, me castigou, me castigou. Me castigou, me castigou, me castigou. Me deixou da morte, da graças ao Senhor porque chegou. Porque Deus, a sua misericórdia, que o diga a casa de Israel. Te verás, a sua misericórdia, que o diga a casa de Israel. Te verás, a sua misericórdia, que o diga a casa de Israel. Te verás, a sua misericórdia, 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 e confiárdia, vos e inteirizente. Te rodeamos, te rodeamos, te rodeamos, o nome do Senhor. Vos e inteirizente. Enturravam, e enturravam, e enturravam, e enturravam, e enturravam, o Senhor, e a Deus. E a Deus. E a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.